Mais um material pastel seco, esse aqui é o meu preferido, porque talvez em tantos anos de televisão eu usei esse tipo de pastel porque é rápido para você conseguir, numa ilustração, num desenho, você conseguir um efeito de sombreado, colorido, vivo, então vou mostrar aqui, vou pegar o preto, assim, fazer o peixe. Agora vamos, não vou sombrear ainda não, vamos pegando as cores aqui primeiro, fazer assim. Misturar bem, cores vivas, né, o verde, agora o amarelo e o laranja, né, a laranja já está aqui. Você pode usar um cotonete ou pode usar o seu próprio dedo, né, para inventar, é feito isso aqui assim, ó. Agora você vai fazer, pode fazer assim, quer ver? Da mistura do fundo que você pinta, depois o movimento que você vai dando, você consegue um efeito que nunca é igual duas vezes, né, é sempre diferente. Isso é que torna o pastel seco fascinante, imprevisível e muito original para a gente poder fazer desenhos criativos. Gostou? Vamos lá, vamos experimentar. Pastel seco.